Palavra assinante ASMR Olá Amores, voltei Graças a Deus Com mais um vídeo de Inaltível E com sons de chuva Como vocês podem ouvir Gente, não é som de chuva artificial não Tá caindo muito de chuva aqui em São Paulo Boa chuva Então eu aproveitei pra fazer Vários vídeos pra vocês Com esse fundinho gostoso Que muita gente gosta e que relaxa Então hoje vai ser O inaudível Bem gostoso e bem relaxante Com fundo De sons de chuva Real tá Não é artificial, é chuva de verdade mesmo Espero que vocês gostem Pra quem não sabe Inaudível É quando Eu conto Uma história E você Não entende Nada, nada, nada Do que eu falo Caso você entenda Alguma coisa Que eu esteja falando Comenta aqui, deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários também A próxima palavra-chave Que é Que é Inaudível 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 Então Vamos lá Coloca o fone de ouvido Relaxa Respira e funda A nossa história De hoje eu vou contar pra vocês Tudo o que aconteceu Hoje no meu dia Tá bom Espero, 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 espero Espero Que vocês gostem Gostou 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 Vamos lá E Ok bear's com aquele pequeno tablet Deu um, mas o cliente Deu um e comophyropras evo da pequena Mas a cada vez era considerado As vezes como se fosse minha voce É assim como te O que fiz cor ita muito ruim Compreende qualquer coisa Aliás com um Brother Eu disse porque você foi bem A imagem da teleconveção, a primeira vez que eu vou colocar um ajeito Estou com a licença de todos os estudos quarenta Mas que eu vou começar a fazer o que eu vou estar com as coisas bem Mas, agora mesmo, eu vou pegar a bebida Então, eu vou pegar os meus condos Eu vou pegar os meus duvistes E eu vou pegar os meus dedos Aqui você vai pegar os meus dedos e aí Olha o que eu vou comprar aqui Vou comprar uma blusa Não é que não fosse... Ou seja, não é que eu vou comprar a blusa Eu vou comprar um Goineau Eu vou comprar a blusa Eu vou comprar aquilo A blusa Mas você vai comprar aquele óculos Você vai comprar um gul Você vai comprar o leo Eu vou comprar a blusa Tá, eu perguntei sobre mim também, se eu não puder, porque eu comprando a cabine, eu não sabia? Eu falo com o que aconteceu com a bateria, com a bateria, com a bateria. E aí eu abrirei essa tela do conteúdo que eu tô na base, porque eu ganhei tudo. E aí, a vida do dia, então aconteceu que eu não me agradecer, eu não me ajudou pra ela. Ela foi com o meu potequete, que eu falei com você. E aí, eu comprou as baterias, porque eu comprei lá na rocha, pra trabalhar, acho que eu fiz foto. Eu fiz foto, eu fiz foto, eu fiz foto, eu fiz foto, e eu fiz foto, eu fiz foto e funcionava muito bem. E aí depois, euれる problema eu não queria ficar. E eu fico com a barriga, com a barriga que eu fosse pelo meu potequete, eu fico assim. A barriga, com a barriga que eu quero passar pelo meu poteu, eu falei com a barriga, com o poteu, eu falo com a barriga, porque eu perguntei ao meu poteu. porque eu tenho cuidado porque eu vou ter uma pesquisa pôrha eu tenho que despralie a pessoa antes da vontade pôr em tubos corra por isso não ressentam olha, Yasmin differenteite a pessoa eu não gostava eu não gostava eu não gostava Piquei, enquanto ele ficou lá eu aproveitei ao me achar Até a próxima, fiquei olhando as coisas por dentro Tô com toda a ponta, sabe que é um problema pra ele E aí a vida me compreendei, fiquei gostando da minha Tipo, vou só ler que eu só vou fazer Depois a vida me comprou, depois a vida me comprou Depois a vida me comprou, fecha, torre pra eu não alimentar E comi também o resto também Tô sempre comi, aproveitando Aproveitando se comi na cabeça também, sério E aí, pra ele descer, eu não me comprou um pouquinho Só um pouquinho de água Eu fui lá, ai, foi um pouco bom Aí eu sempre consegui, coloquei lá uma cena, né Pra poder fazer um pouquinho Mas ele não se comeu, porque eu tinha um pouquinho Seguinho, por isso que eu não me comprou Pior, né, só que ele não piorava E aí, assim ficou, a gente vai passando o resto E aí, depois ele veio pra casa E aí, eu queria ler os meus olhos Por isso que eu não consegui gravar Doido, por isso que eu não fiz Eu vou deixar o pessoal que eu não me compara, gente Mas pelo lado, eu vou aqui Porque eu não vou fazer barulhinho, mas tem Tati, 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 tati E aí, pessoal, eu não consegui gravar Uma maravilha, peraí, peraí, peraí Eu estou, né, eu tô Eu, correnta, eu não me sentei na tua mão Dê a sua мама, muito, 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 muito E eu quero ver, eu quero ler o meu Vale, mas é legal, não me lembra Não, eu quero nadar E eu já quero fazer a minha filha Eu tenho que ter uma filha Mas tudo que eu posso chegar e é super lindo Eu não vou ser comerciadas com os cremes até ai O meu onoi Eu novo agora muito dia super muito E wala a minha casa Eu não sei que as vidas já vão ter a gravar Dez a pintura E ai eu deixo me pu Verso Muito bom! Eu sai o que agora tem uma de chuva E eu já se prepare para que o plano de casa E eu tiro para que está ligado Tem uma carne e não descarregando Você pode�ô-se lo que eu vou fazer com cicação E eu vou ficar com c face Vou colocar a minha sombra Vou colocar o brilho E com o brilho E agora que eu vou fazer com cuidado Com o brilho Porque eu vou fazer com o brilho Eu vou fazer com o brilho Porque eu vou fazer com um brilho Vou colocar o brilho Conte-lhe Conte-lhe Porque eu vou fazer com o brilho Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Porque decrease, libera e vai ficar sempre Já ondas de repente, aceitaras Esame quem o região O outro prende essa Você só vai tomar biênaltada Algum do nosso tapete Eu acho que o meu blog é assim De negou podem ser um seteiros uma coisa legal eu vou colocar trigo que eu vou colocar aqui né porque a gente vai comprar mas é muito 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 legal Eu amo que eu vou ficar com um pedaço dele A ver que eu estou ansioso Eu amo que eu estou achando de fruta Eu amo que eu estou ansioso Eu não me engano, eu não me engano Eu vou ficar muito aqui com um pedaço E vocês tenham sombrios aqui Ok, eu me engano, eu vou ficar com vocês Eu vou ficar muito, 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 muito Vocês acham que vocês não se compreenderem Só assim Eu não tenho pressão de sair, vamos sair de casa com um abraço Só assim, foi Só aqui agora que é a pessoa para mim Que é muito interessante Porque é muito obrigado Peles que vocês já sabem canais. tal que vocês sabiam que os meios são. E vocês estão no apoiando os tiros. Já percebem o que eu vou fazer, mas não é porque eu sei o que eu sei. E eles ficam com que eles ficam aqui no coluna. Mas eu vou fazer isso aqui para ver quando. Eu espero que não vai olhar. Eu quero que eles não me suportem. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu gosto de ver que é só. Eu acho que não parece ainda. Eu não me suporto. sentia de novo o intervalo então eu tenho aqui para o que é o que é, o que é um pillo o que é um dia que é um dia muito bonito e como um dia está muito程ante porque meu tipo não pode fazer o que é um dia só não tem se não, então trabalha a tudo porque eu planeia tudo porque eu não tinha muito feliz eu fiquei muito feliz e eu tenho muito tempo e eu tenho que ter sobrevido ideia da compra Olha isso aqui ó olha isso aqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó, com o som branco Por que no microfone? É muito bonito Esse aqui é o som branco Vocês vão ver o som branco O som branco Os vistas, ó Vocês já podem ver o som branco Então from yoga 제걸pelando Beleza O fisica lateral Algum caline Algum caline Algum caline Mas nos paramos com a sombra Vamos com a sombra Vamos com a sombra Vamos ver o que eu faço Obrigado Essa é uma coisa mais importante É tipo algo diferente Porque é o mesmo que eu me perguntei Porque eu tenho certeza que é um pouco Eu queria olhar o a gente pra falar É isso Eu acho que eu gosto Porque eu não estou falando Eu amo Porque eu não estou falando Eu não estou falando E a primeira vez parece se eu não me recomendo O brando então? Eu não vou colocar aquele, aquele super ricordão O prós me see sua boa O bebê elechado Esse dia eu estou precisando Nós vamos lá Vamos lá eu estou usando brancas eu estou usando brancas meu coração mas eu estou vendo eu estou usando brancas Então é isso, meus amores Espero demais que vocês tenham gostado Do nosso Inaudível ASMR Então é isso, mais uma vez Beijocas e logo logo a Paula tá de volta Tchau